Distante apenas três pontos do Z4, o Corinthians tem um caminho difícil para fugir do fantasma do rebaixamento. O Timão tem pela frente o Cruzeiro, amanhã fora de casa, depois tem o Vasco em Itaquera, o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, a Chapecoense em Itaquera e encerra o Brasileirão diante do Grêmio em Porto Alegre, o mesmo adversário que colocou a par de cal em 2007, quando o Corinthians foi rebaixado. Chico e Alberto Helena Júnior, a história pode se repetir? Vocês acham que o Grêmio pode ser o responsável por um novo rebaixamento do Corinthians? Bom, Michele, é o seguinte, como diria o filósofo, que eu nem vou citar, porque hoje em dia o cara está meio proscrito, mas enfim, a história acontece primeiro como tragédia e depois como farsa. É difícil existirem momentos históricos que se repetem. Então o que acontece é o seguinte, o Corinthians vai ganhar do Cruzeiro e vai ganhar do Vasco. Acabou, fim de papo, é o que vai acontecer. Então não vai ter problema nenhum, absolutamente nenhum, e ainda mais pega a Chapecoense em casa. Se houver algum problema, ainda pega a Chapecoense. Quer dizer, pega a Chapecoense em casa, lota a casa, lota lá o estado de Itaquera e aí acabou. Então isso se cria porque existe na imprensa muito anti-corintiano, que gosta de criar essa expectativa negativa, porque você sabe que o corintiano é fanático. Então acredita em milagre, acredita em fantasma, acredita em... Até em bons jogadores, né? Que hoje não existe no Corinthians. É, mas a pergunta é a seguinte, será que se o Corinthians chegar diante do Grêmio em situação crítica, crucial, aí ele corre o sério risco, porque o Grêmio é mais time, joga melhor e tal. Mas eu acredito que o Corinthians se classifica, não vai ter muito problema, mas tem que ser com aquela agonia corintiana, né, sempre, tem que sofrer. Por isso que o apelido do corintiano é o sofredor, né? Sofredor. É, mas agora o Henrique tem razão de uma coisa aí, não sei se o cálculo dele está certo, mas que o que, não sei se 11 pontos aí entraram para a conta do Abril. Mas eu estava vendo mais ou menos alguns lances, pênalti contra o Ceará no Pedrinho, que não foi marcado. O gol do Danilo, que também foi esquecido. Um pênalti em cima do Gabriel, que não foi dado, contra o Vitória. Enfim, algumas coisas. O pênalti no Roger, contra o Botafogo, que aí poderia ser um a um, sabe? Já era para o Corinthians estar bem avançadinho. Somam mais 11 aí. Estava com 51, já estava brigando pela sexta vaga ou quinta vaga na pré-libertadores. Então, eu acho que tem um clima de perseguição por trás do Corinthians. Uma má vontade com o Coringão. Uma má vontade com o Coringão. Um complô contra o Corinthians. Será? Um... 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 Legenda por Sônia Ruberti